A Curação Amém. OK. 그래서 스페인까지 읽어보세요. Be careful when you say I want some tomatoes in Spain. OK. 그래서 하고 싶은 얘기는 뭐고? 조심해라. 누가 말할 때 나 토마토를 좀 원한다. 스페인에서. I want some tomato라고 말할때는 조심해라. 그래서 이 녀석에 대한 얘기 이분이 하고 싶은 얘기가 뭔데? 조심해라. 조심하세요. 조심해라. 라는 표현이기 때문에 그래서 뭐고? 명령문. 그렇지. 명령문이고 명령문은 뭐뭐 하다라는 하다씨로 시작해야되죠? 비가 있어야되는 이유는? 이게 careful careful 뜻이 조심스러운 이라는 뜻이 그렇죠. 옛 뜻이 조심스러우 이니까. 그래서 무슨 시고? 어떤 시고? 어떤을 그래서 뭐로 만들어줘야 된다? 어떻다. 어떻다. 조심하는 조심한다. 오케이. 그 다음에 웬에 대한 얘기 웬은 몇가지 뜻이 있는데 두가지. 뭐하고 뭐 언제랑 뭐뭐 할 때 언제 뭐뭐 할 때 When you say 할 때 웬은 그러면 1번 2번 중에서 2번 오케이. 그래서 you say의 뜻은 뭔데? 네가 말하다. 오케이. when you say 하니까 네가 말할 때 그래서 이러한 웬을 보고 2번 뜻으로 사용된 웬을 보고 뭐라그런다? 숙소. 그렇죠. 훌륭하네요. 말할 때 조심해라. 말할 때 조심해라. 말할 때 조심해라. 오케이. 그 다음에 이템은 뭐 내시고 왔다? 토마이토스. 그래서 여기 중부터 여기까지 토마이토스로 바꿔서 읽어주세요. Not one, not two, but only thousand kilograms of tomatoes. 그렇죠. 사만 킬로그램의 토마토를 너에게 던질 수도 있다. 그러면 Because 에 대한 얘기 Because you are 가 무슨 뜻이다? 네가 있기 때문에 네가 있기 때문에 네가 있기 때문에 그래서 또 Because가 뭐다? 접속성 그렇죠. 여섯 가지 질문 중에 뭐에 대한 대답을 만들고 있다? 왜 그렇죠. 왜 라는 질문에 대한 대답을 만들고 When you say 여섯 가지 질문 중에 뭐에 대한 대답 만들죠? 언제 그렇죠. 언제 조심할까요? 말할 때 조심해라. 오케이. 왜 그런 건가요? 그 다음에 Death은 뭐 내시고 왔다? 그것은 That's because you are at a tomato festival. Death부터 시작해서 토마이토 페스티벌까지 우리말로 뭔 소리 하는 거예요? 그것은 네가 있기 때문에 토마토 페스티벌 그렇죠. 그건 네가 토마토 축제장에 있기 때문이다. 그것은 뭐 내시고 왔죠? 토마토 페스티벌 OK. 너에게 토마토를 던질 수도 있는 것은 네가 토마토 축제장에 있기 때문이다. 그래서 Death은 뭐 내시고 왔나요? People 사람들이 던질 수도 있다. People may throw People may throw 토마토를 던질 수도 있다라는 것 The people may throw tomatoes at me is and you is because you were at a tomato festival Ok. A lot of people come to the tomato festival for the tomato fight. Nen 무슨 뜻이고? Mão de pessoas a gente vai para a planta de tomate. Para a planta de tomate. Ok. Então, a lot of. O que pode ser que? Many. O que é? A lot of people come toplayedores, Pode ser to alto 그러면? Je salvei les mates not only a người. Masquee. Masquee é não a vale uma prizada. Masquee é não a palavra. Los espaços двигados e gastos que estão em ko migration. Box Ok. Until there are normal tomatoes Então, I'll stop the tomatoes Ok. Until there are normal tomatoes So until it's no matter So until it's no matter Ok. Have no meaning Ok. It's many many things Ok. It's three things Ok. Then it's what? Then it's what? Then. 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 Then If then If then então 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 e aí então É muito louco, mas é muito emocionante. Tomaito Festival... Então, por que o tomoito festival é muito louco, mas o tomoito festival é muito emocionante. Então, por que a gente quer ler o mesmo, mas não se esqueça de falar. Tomaito Festival é muito louco, mas o tomoito festival é muito emocionante. É um prazer. Ok... O que é a história... O que é a história? O que é a história? A história... é qual é a questão? A questão dela ser mais e de uma coisa?" Então, você escolheu a coragem de tommato festival na Espanha. O que é, a história da tomato festival na Espanha? Ok, o que é que é o que é 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 que Então, o que você quer dizer... Em história do seu trabalho de tomateau, é a? A? B? C? Ok. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? É throw. Então, o que é que é a verdade? Fight. O que é que é que quem você tem tomateau muito? É você que é o que você tem que jogar. Ok, e o que é que eu estou... Ok, o que é o que é que é que eu faço? O que é que é que é que eu faço? Então, o que é que é que eu faço? Então, o que é que eu faço? People will jump into the river. Why? Why will people jump into the river? Why? For more fun, e que é que é que é que é que é que é que eu faço? For more fun, e que é que eu faço? O que é que eu faço? Why will people jump into the river? E, e que eu faço? If you say I want something to eat, toast in Spain. Eu vou te encontrar um pouco, e que eu faço? People may throw tomatoes at you. If you say, I want some tomatoes in Spain, people may throw tomatoes at you. Então, a mensagem é terminada. A mensagem é o que você quer dizer? If é a 접속ação. Se você quer dizer, 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 se você quer Se vocêices senhora, se você visualiza se você menos carenカンタ? Se você Ok, e depois de continuar. A torre de festival é muito difícil, mas é exciting. O que é que é o que é? Dois coisas. O que é? 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 Sim, 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 sim. O que é isso? Eu vou te dar um pouco... ... ... Ok, você está bem. ... 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 Se inscreva no canal.